Lá, 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 lá Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é interestelar Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é interestelar Seu sorriso é interestelar Seu sorriso é interestelar La, 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 lá, 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 lá that Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é interestelar Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é interestelar E interestelar E interestelar E interestelar La, 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 la Obrigado.